Galera, acabou de chegar, mais uma aquisição aí, o que que é? Colchão. Isolante térmico que serve de colchonete, ele é autoinflável, vamos ver se ele é bom, se é resistente, que foi carinho aí. Aqui, gastamos 300 reais em dois deles, que é 150 cada, nosso amigo Ayrton trouxe o lado da Decathlon pra gente, acabou de chegar. As instruções, manualzinho, pelo que pesquisamos, basta abrir e ele enche. Então vai amor, vamos ver se é assim mesmo. Tem o que? Tem um zíper. Tem um zíper. Acho que é pra unir dois um no outro. Ah, pode ser, como são somente solteiro, então se quiser dormir em casal, juntinho, não ter aquele vão frio entre as pessoas, dá pra unir. Acho que é isso, vamos ver. É grande essa bagagem aí, hein? O duro vai ser transportado, porque falam que não é aconselhado guardar assim, né? Do jeito que ele vem, eles não recomendam guardar. Isso é que é estranho, porque a gente vai ter que levar ele aberto, não tem como levar aberto. Vamos ver se a gente leva no bagageiro assim mesmo. O duro é se estragar, né? Aí, ferrou. Estamos abrindo aí, vamos ver. Vamos marcar aqui, quanto tempo que ele enche. Abriu a boca lá? Ele é bem largo, grande, ele tem 1,90. E o nosso carro lá, o barulhinho lá. E o nosso carro tem 1,80, então talvez fique bem, fique sobrando um pouquinho na cabeça, nos pés, assim. 1,65 aqui. E espessura 4,5. Tá enchendo. Então, ó, já faz 1,20 e o manual diz que só em 30 segundos, enche. E não encheu ainda. Será que tem que terminar com a boca? A gente tá esperando a gente seguir com a boca. Mas já passou 1,30. Não enche. Não enche totalmente, não. Tá murcho? Mais 2 minutos e nada ainda. Mais um pouco, mais um pouquinho. Vai. Ó, pessoal, não é assim não, viu? 30 segundos e enche, não, ó. 2,50, encheu tudo. Mas ele teve que soprar aí... Várias vezes. Várias vezes. Então não é simples, como o manual diz, 30 segundos e deu, não. Deu 1 hora e... Deu 1 minuto e 20, ele tava murcho, aí ele começou a soprar praticamente aí. Sente aí, 1 minuto. Mas vamos ver, deita aí, amor. Vê se é confortável. Cuidado com as costas, hein. É, amor. Deita de costas agora, que eu quero ver se dá um mais ou cuidado, cara. Você acha que ele serve de isolante também? É. É confortável. Delícia. Tá gelado as costas? Não. Tá macio? Macio. Valeu a pena? Hum. Apesar de demorar pra encher. E vamos ver se vai caber uma calma, né? É. Agora o problema é esse. Tem que caber, né? A gente dá um jeito. Então, essa é a nossa nova aquisição. Isolante térmico, colchonete, cash flow lá da Decathlon. Beleza? Falou. Tchau. Hora de murchar ele. Tá saindo o ar? Tem o botão IN e o botão OUT. Pra encher, abre o IN. Pra depois murchar, abre o OUT. Fechando agora pro lado certo. Então, dobra o meio. Começa a enrolar pra sair o ar. Mas, a princípio, gostamos. Achamos confortável. Vamos testar no carro. Em cima da madeira. Depois a gente faz um vídeo aí, review. Falando o que nós achamos. Né, Vi? Olha, é um exercício pra fechar, hein? Saiu o restinho do ar. Fecha a boca. Põe nessa cola. Prontinho. Agora vamos lá fazer o mesmo procedimento com o outro. Vai estar tudo em ordem. Beleza? Agora sim. Tchau. Tchau. Tchau.